Música Eram cem ovelhas Juntas no aprisco Eram cem ovelhas Que a mão te cuidou Porém numa tarde Ao contá-las todas Me faltava uma Me faltava uma E triste chorou As doventa e nove Deixou no aprisco Que pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pôs logo em seus sombros E ao redio voltou Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar As doventa e nove Deixou no aprisco Deixou no aprisco Curou suas feridas Pôs logo em seus sombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pôs logo em seus sombros Pôs logo em seus sombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pôs logo em seus sombros Pôs logo em seus sombros Para as doces